Já nos visitou há um tempo atrás E a gente vem então hoje aqui trazer um pouco do trabalho que é feito na escola Iremos então cantar o hino da escola Em homenagem a todos vocês que estão aqui presentes A secretária de educação querida Dulce Dona Jurema e toda a diretoria O pessoal da UCAB O pessoal do bairro Todos as secretarias que estão presentes também E agora com vocês então o trem da alegria O pessoal do bairro Eu quero ter a tua companhia E eu já tô vindo no vagão Tome o lugar do seu assento Que no caminho agora é a favor do vento E você que ama por nós em um lugar Eu te peço pra pegar na tua mão Desce a bater, se tu toca Faz meu coração E te peço pra pegar na tua mão O reino de rio faz a gente cantar O nome veio sonhar E o rio, 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 abacaxi Chope, 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 chope por aí E o rio, 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 abacaxi Chope, 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 chope por aí Eu quero ver a sua economia A liga, caia e o rio no nettapão Com o rio no tabu se afeto Com o bão te abri com a minha glória eu quero medir E o rio do cartão é oalu격 Eu quero ver a sua cor da minha glória Eu vou lhe lembrar Mãe daquele lá dentro E não importa, eu acho minha coração Enquanto agora, eu estou no meu coração Rio goodi, Rio goodi, Rio goodi a marca- His ço-cho, cho-choc,uchturaí Rio goodi, Rio goodi a marca- havoc Trax, poison-choc,uchturaí